Mizuno Wave Pro Runner 24, seria esse o tênis mais coringa de todos os coringas da história da corrida de rua mundial? Salve salve galerinha da zoeira, beleza? Eu sou o Marcelo Cullen e hoje eu estou aqui com esse tênis bonitão O Mizuno Wave Pro Runner 24, um modelo super intermediário e coringa da Mizuno Dizem por aí que é o modelo mais queridinho da Mizuno E eu vou te contar se ele é realmente aquele tênis mais coringão Que serve pra qualquer negócio aí 5km, 10km, meia maratona, maratona Quem sabe correr uma ultramaratona com ele também A tecnologia dele mudou um pouco da versão 23 pra 24 Mas isso é um assunto pra um outro vídeo que eu posso fazer de comparativo E a evolução da versão 23 pra 24 Eu poderia até fazer um vídeo da evolução da versão 22 até a 24 Que eu tenho todos esses modelos aqui comigo Mas antes disso, aquele recadinho bacaninha, rapidão Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho E compartilha esse vídeo com a galera toda Pra todo mundo conhecer este modelo da Mizuno Então, vamos ver o Mizuno Wave Pro Runner de pertinho? Vamos? E eu já estou aqui com o Mizuno Wave Pro Runner 24 nas mãos Esse tênis é recomendado para seus treinos diários E é feito para pisada neutra Podendo ser usado desde os seus 5km até uma maratona Ele tem um drop de 12mm, sendo 20mm na parte da frente Por 32mm na parte de trás do tênis O cabedal dele é feito num mesh bastante respirável Em duas camadas A primeira, essa mais rasgadinha de cima, mais escura E esse azul mais clarinho por baixo é a segunda camada Que dá o conforto para você no tênis A lingueta, assim como o restante do colarinho do tênis Tem pouco enchimento de espuma Quase nada aqui, só pra te dar o conforto no ajuste E deixar o seu pé confortável O contraforte do tênis Ele tem uma clipagem bastante rígida Nem dobra, nem dobra nada interno aqui Isso vai te dar bastante estabilidade E vai dar um suporte bem legal para você ter uma corrida bacana A intersola do tênis é feita toda num novo composto da Mizuno O Enerzi Essa parte em branco bem macia aqui É um composto mais responsivo e mais macio do que o Euphoric X Euphoric, que eram os dois compostos usados no modelo anterior E ainda temos aqui em laranja ou rosa, sei lá qual cor que é essa daqui A placa Wave, que também ajuda na estabilidade do tênis Este tênis é bastante flexível Vamos ver aqui Mizuno Pro Runner 24 é relativamente flexível Principalmente na parte da frente do tênis Na parte de trás ele não é tão flexível Por conta dessa placa aqui O solado do tênis tem uma borracha nova Aposentando o X10, que era a borracha anterior da Mizuno Essa borracha aqui promete ser mais aderente E promete ser menos barulhenta do que as versões anteriores E o Mizuno Wave Pro Runner, quanto que ele está pesando no tamanho 42? Vamos ver aqui Ligando a balancinha No tamanho 42 O Mizuno Wave Pro Runner está pesando 303 gramas Ele não é tão leve, mas não é o foco dele E é então, agora chegou a hora de colocar Este brinquedinho para rodar Vem comigo E eu já estou aqui com o meu Mizuno Wave Pro Runner 24 Nos pezinhos E vou rodar os meus 10 km de hoje com ele Depois já de ter rodado 30 minutos ontem com ele também Preferi rodar dois dias com esse tênis Antes de falar para vocês as minhas primeiras impressões Porque é um modelo que eu já estou acostumado E eu queria sentir melhor ele no pé Principalmente as mudanças que teve das versões anteriores Para essa versão 24 Que aparentemente está bastante diferente Bastante mudada Depois eu te conto as minhas primeiras impressões Então, vem comigo E eu já estou aqui com o meu Mizuno Wave Pro Runner 24 No Wave Pro Runner 24 nas mãos Depois de ter corrido 30 minutos ontem E 10 km hoje com ele No total deu mais ou menos 15 km rodados com ele Precisei de dois treinos com esse modelo Porque é um modelo que eu já estou acostumado com versões anteriores E eu queria sentir mais as mudanças que ele teve para essa versão Vamos começar aqui no cabedal, ajuste, cadarço Toda essa parte onde dá o ajuste e o conforto do tênis É um tênis bastante confortável Mudou muito das versões anteriores Esse cabedal aqui está mais fino, mais respirável E está com ajuste melhor Aparentemente a lingueta tem menos enchimento de espuma Está mais leve E o contraforte aqui abraçou melhor o pé No geral ele está um tênis mais confortável Com a parte da frente do tênis mais larga do que o habitual na versão anterior E deixa o pé mais confortável Na versão 23 Essa parte da malha aqui Ela era mais elástica Então apertava um pouco mais o seu pé Nessa versão 24 Ela voltou a ser menos elástica e mais larga Deixando o pé mais confortável Os dedinhos mais soltos dentro do tênis A entressola nova A Enerzi Está por toda a extensão do tênis Nesse modelo Pro Runner 24 É uma espuma realmente bastante macia Bastante responsiva Vocês puderam ver aí no vídeo de câmera lenta Essa parte aqui Aonde tem a placa Wave Ela é realmente achata bastante Para te dar a responsividade necessária para o seu treino E o solado dele também está bastante diferente Está mais macio do que o X10 Menos barulhento Você tem uma sensação de correr mais leve com ele realmente Embora ele não diminuiu muito em questão de peso Da versão anterior Ele está uma versão mais confortável Mais leve na sensação de corrida Isso é muito bom Me agradou demais Eu vou fazer um vídeo depois Comparando a evolução da versão 22 até a versão 24 E vocês vão ver que em poucos anos A Mizuno evoluiu bastante esse modelo Deixando ele mais confortável e melhor ainda com a sensação de corrida E você já correu com o Pro Runner nas versões anteriores? Já correu com ele nessa versão 24 aqui? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar ouvir a sua opinião Você também quer que eu compare esse modelo da Mizuno aqui com algum outro modelo que você já use para ter referência Em saber se ele vale a pena para você também ou não Comenta aqui com qual modelo você quer que eu compare esse modelo da Mizuno aqui Não esquece de você se inscrever no canal caso não esteja inscrito ainda Clicando na tartaruguinha da tela que vai aparecer aqui em algum momento Não esquece também do joinha, do like, do gostei para ajudar bastante esse canal a crescer E de encaminhar o vídeo para todos os seus amigos E também assistir esses outros vídeos que o YouTube preparou especialmente para você Um abração se você chegou até aqui e até o próximo vídeo Tchau!